Fala galera, aqui é o FerroMoto diretamente do Rio Grande do Brasil de Versa e 650, Kawasaki Versa e 650 é o seguinte, vamos agora para a Center Moto colocar acessórios aqui na moto que vai ser o que? A bolha, vou colocar uma bolha mais alta, mais alta vou colocar um protetor de motor vai ficar top e já coloquei o baú, caraca, está com uma ressaca aqui olha, quase bateu na mureta aqui está maior frio, cara, aqui para o Rio de Janeiro, claro, né? deve estar, o que é, uns 23 graus? por aí, 22, talvez nem isso será que eu vou trocar de moto, galera? será que eu vou abandonar a Versys por uma super esportiva? e a resposta é... não! não, palhaçada não vou, galera, não vou não vou nem abandonar a Z900 nem abandonar a Z900 e nem a Versys nem mais as duas vou continuar exatamente como é que eu estou estou feliz, porra, demais estou feliz, estou feliz demais estou feliz demais, galera estou feliz demais aí, tanto com a Versys quanto com a Z900, tá? estou adorando as motos, cara são... essas duas motos que eu tenho tem uma coisa que eu estou gostando demais das duas, a mesma característica não esquenta o piloto porra, isso... eu vou parar de ficar falando porra e vou ficar parando de falar cara que eu estou com esse vício de linguagem vou tentar me corrigir aqui isso vai ficar chato eu estou percebendo, estou falando muito mas vamos lá então é... as duas motos eu já ia falar as duas motos tanto a Z900 quanto a... olha aí, Davidson tanto a Z900 quanto a Versys 650 as duas não que moto é essa da Harley é bonita essa aí, cara Harley Davidson eu não entendo muito as motos custom essa que é meu o meu ponto fraco das motos não entendo eu sou... eu sei os modelos pior que esse é modelo básico mas eu não entendo, cara Harley Davidson eu sou ruim, cara sou ruim de moto custom entendeu? admito aquilo, né? nunca tive uma moto custom nós voltando para os assuntos aqui, ó ó ele acelerou tudo tal que ela está rara, hein? ó ó esse cara é maluco eu não sabia o sinal vou acelerar no sinal com esse cara gostei, gostei até que ela anda bem andou igual a Versys eu dei uma tirada na mão ali cara, essa rara anda bem, né, cara? qual que é essa aí? essa aqui é 1.800 porra, maneiro, cara tá bonita essa aí essa é a tua conta a Versys 650 eu acelerei tudo aqui, cara porra, foi maneiro, maneiro você customizou essa aí, não? customizou, não? eu trouxe o escapamento maneiro, maneiro tá maneiro é vamos lá vamos lá, então, hein? agora eu quero ver se essa rara vai ganhar valeu, valeu eu acho até que a Versys anda um pouquinho mais mas anda bem, pô surpreendeu, hein? andou junto na verdade, né? é o estilo, né? a L.A. Davidson é uma moto que eu acho que eu acho muito bonita, cara no geral, assim essa dele tá achando a moto linda não teria, não, tá? não teria pelo menos por enquanto, né? vai que daqui a pouco eu vou ter uma, né? oita, porra hoje em dia não teria tenho curiosidade? tenho eu acho a moto super estilosa essas motos custam, assim eu gosto muito do estilo mas a funcionalidade aí eu já não sei até porque eu nunca tive, né? o cara se intimidou pra ficar aqui do lado, pô acho que ele ficou sem graça que ele acelerou junto eu acho maneiro eu não me sinto nenhum tipo de eu não tenho nenhum tipo de tipo, porra eu acho maneiro, entendeu? se chega alguém e quer acelerar do lado eu não considero como uma afronta nada disso não, entendeu? falei com o cara aqui mas eu senti que senti que ele não quis fazer uma acelerar junto essa moto aqui mas então é o seguinte o que eu tô gostando dessa moto da 1900, né? essa moto aqui não esquenta nada nada isso é uma coisa que eu acho muito top, cara tô falando do cara aqui pro Rio de Janeiro aqui o Rio de Janeiro é muito quente principalmente principalmente que me permite eu usar vai me permitir eu usar jaqueta, luva que nem eu tô, né? pega, por exemplo uma Panigale que eu tanto amei tudo bem claro que a moto é maravilhosa agora esquenta demais eu não conseguia nunca usar jaqueta eu adoro uma das coisas, por exemplo que eu adorei essa moto aqui na época isso já volta aí quatro anos atrás três anos atrás eu tinha feito o test ride com a Tiger tinha gostado da Tiger mais da Tiger em relação a muitas coisas mas em relação ao calor eu me lembro muito bem que essa aqui o calor foi um item decisivo pra eu ter pego essa moto aqui no passado que porra a moto quando esquenta muito fica tudo suado fica uma merda é ruim, entendeu? pra estrada você não sente mas aí você vê como é que essa moto anda eu tô aqui de quinta nem sabia que eu tava de quinta achei que tivesse terceira ela tem um torque bom aqui um torque bom embaixo essa vantagem dos dois cilindros fica bem urbana a moto isso aqui eu não sei se foi o Mark não mas não tem como ver eu tô falando besteira choveu aqui tá chovendo tá chovendo tá chovendo aqui galera tô com o visor todo molhado aqui deve estar também pra vocês aí esse maluco da Harley o cara é sinistro o cara furou todos os sinais como é que eu vou limpar agora? tô com a luva não sei se vai rolar deixa eu tentar aqui pronto dei uma secada aqui acho que vai resolver vamos ver relógio de ouro do cara ali será que que engraçado cara deu um chuvisquinho aqui porra mas tu vai ser marido fala cara sabe o que é bom de você fazer vídeo no youtube que a gente a gente vê a gente não sabe como a gente fala na realidade com a gente com o vídeo a gente vê a realidade né por exemplo esse vício de linguagem ficar falando cara e ficar porra não sei o que também duas coisas chatas independente se eu sou carioca ou não o excesso né é chato aí e caralho agora ferrou os caras manjando a minha moto aqui tá que parar e agora porra vou acelerar essa porra CB3A aí vou ter que furar esse sinal aí sinto muito não é não é meu mas porra tava estranho ali os caras metendo o olhão entendeu isso aí vou ter que furar galera vou ter que furar e sair fora eu achei estranho mal eu cheguei depois eu tava de olho pronto me desvencilhar né os caras já estão aqui atrás então vamos lá os caras da bicicleta daqui a pouco eu sou assaltado pelo carro da bicicleta agora na quarentena tá demais o roubo tá tendo mais assalto que o normal tá aí desvencilhado talvez não seja nada né mas é melhor evitar né melhor não ter melhor não arriscar isso que eu acho melhor não arriscar sempre melhor não arriscar né estamos aqui na Center Moto mais uma vez na Center Moto pode passar opa vai deixar o cara passar mas o cara não passou é isso aí galera até o próximo vídeo grande abraço vocês todos até amanhã se Deus quiser fui se Deus quiser Tchau, tchau.